Tenho uma excelente novidade para vocês sobre as obras dos túneis que teriam iniciado as suas atividades e posteriormente interrompido. Não adiante o vídeo para você entender melhor, ok? Acompanha comigo! Olá pessoal, de volta às obras de duplicação da BR-381 no lote 3.1 em Sacarvalho, no município de Antônio Dias, Minas Gerais. Para entendermos melhor o vídeo de hoje, vou fazer uma breve retrospectiva dos últimos acontecimentos. No dia 5 de julho de 2022, o canal Drone do Vale tinha noticiado que as obras dos túneis próximo ao rio Piracicaba teriam sido retomadas pelo DENIT. De fato, foram deslocadas máquinas para o local e até uma pavimentação de concreto próximo ao túnel tinha sido reiniciado. Mas, alguns dias depois, o DENIT voltou a interromper as obras novamente. E, para nossa alegria, durante a semana o DENIT deslocou mão de obra novamente e máquinas para o local. E, para nossa alegria, as obras foram retomadas novamente. Estas são as pontes de acesso aos túneis que foram concluídas em 2019 e fazem parte do lote 3.1 da duplicação. Vamos fazer o percurso entrando em um dos túneis para conhecer. Os túneis são construídos em curva e, como não há iluminação em seu interior, os faróis do veículo onde estou fará a iluminação para a nossa câmera. Este túnel possui 439 metros e, o que está ao lado, 402. Podemos observar que esta obra está quase pronta. Obviamente, ainda está faltando a montagem do sistema de iluminação. Podemos notar também que as barreiras New Jersey já estão montadas. E, há quem diga que ver a luz no final do túnel é ver o fim dos problemas. Espero que seja o caso desta obra. Bom, esta é a saída do túnel, que terá o seu fluxo de veículos no sentido Belo Horizonte-Vale do Aço. Continuando com a nossa rota, podemos ver que uma pequena parte na saída deste túnel já está concretado. Neste ponto, um pouco antes, onde uma escavadeira hidráulica está trabalhando, existia uma mina d'água que teve que ser desviada para não impactar neste novo trecho. Aos poucos, as interferências que estavam impedindo de continuar com esta obra estão sendo retiradas. Podemos ver diversas máquinas trabalhando no local. O ritmo parece bastante frenético. Não posso deixar de lembrar que, a partir deste ponto, teve que também desviar uma rede de gás da Gasmig, que foi montada nos anos de 2012 e 2013. Chamo a atenção de todos neste momento para observar a pista do lado esquerdo do vídeo, onde vemos os veículos em seu tráfego normal. Essa pista estava totalmente irregular e, através da ação do Exército Brasileiro, conseguiu fazer a recuperação para voltar à normalidade. Um pouco mais à frente do vídeo, mostrarei a situação caótica que se encontrava. Por hora, vamos continuar em nossa rota. Bom, podemos ver neste momento que a pista está sendo aumentada a sua largura para atender ao projeto, e está sendo necessário a colocação de uma camada de terra argilosa. Se você, nobre inscrito, souber por que deste tipo de camada para compor a nova pista, pode nos ajudar com seu comentário e, assim, habilhantar o trabalho. Se você estiver gostando do conteúdo, deixe o seu like, o seu comentário e, se não for inscrito do canal, faça sua inscrição. Continuando o nosso trajeto, o objetivo deste novo trecho é a interligação ao trecho já construído anteriormente. Este trecho já existente possui mão dupla e pista dupla. Seguindo um pouco mais à frente, teremos duas pontes, também já construídas com a mesma configuração deste pequeno trecho. Essas pontes irão eliminar a famigerada ponte antiga, denominada Ponte do Ribeirão Oncinha. Ponte esta, que se encontra em uma curva muito estreita e palco de diversos acidentes. Essas duas pontes possuem 180 metros de comprimento e 10,3 metros de largura cada um. Para continuar este projeto, será necessário um serviço um pouco mais complicado neste ponto. Este lado da cabeceira terá que ser implodido rochas existentes, que impede o avanço das obras. E se houver oportunidade, vou acompanhar também esta atividade. O objetivo após a implosão destas rochas é chegar ao outro lado, fazendo a interligação à pista existente. Esta é a rota do novo trecho que está sendo elaborado. Voltaremos agora àquela observação que tinham mencionado anteriormente, sobre a situação caótica que a pista apresentava naquele local. Observe o quanto estava ruim. Havia cavidades na pista que poderiam causar acidentes, principalmente para os motociclistas. E após a intervenção do Exército Brasileiro, agora a pista ficou com qualidade um pouco melhor. Este foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou, deixe o seu like e sua inscrição, ativando o sininho de notificação. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.